O ELB no Instituto de Biologia, André na Engenharia Química, Kátia na Hotelaria do HC. Seja em laboratórios, hospitais, em pesquisa ou gestão, esses três funcionários da Unicamp têm em comum a vitória no Prêmio PAEP 2015, reconhecimento da Unicamp a projetos de servidores em prol da instituição. Neste ano, mesmo com a crise econômica, a Unicamp mantém a iniciativa, cujas inscrições vão até 22 de agosto. O Prêmio PAEP está mantido esse ano, apesar de nós estarmos vivendo uma situação econômica difícil, mas o prêmio continua mantido. O Prêmio PAEP foi uma conquista dos funcionários da nossa universidade exatamente para premiar as pessoas que, com muita dedicação, muito esforço e entendimento desse objetivo institucional, realizam seu trabalho com muita seriedade e, por isso, merecem ser premiadas e merecem esse reconhecimento. Mais do que a premiação em dinheiro, é um espaço de divulgação das ações bem-sucedidas em diversas áreas. Os projetos podem ser inscritos online, individualmente ou em grupo. O servidor se inscreve e preenche o formulário padrão com todas as informações do projeto e isso vai ficar armazenado para que as comissões julgadoras locais possam avaliar os projetos. Isso depois do dia 22. Na verdade, dia 22 é a data limite de inscrição. Dia 23, os projetos inscritos são publicados para que, se for necessário algum ajuste, esqueceu de algum autor ou qualquer ajuste que seja necessário, as comissões locais já podem fazer. E, a partir do dia 26, que é segunda-feira na sequência, já começam os julgamentos pelas comissões locais. A Demilde destaca outras oportunidades de divulgação de projetos. Esse ano é muito interessante para a Unicamp e para nós funcionários porque nós temos o Sintec, que, como eu já disse, é um espaço, eu diria, em que o funcionário pode divulgar o seu trabalho por meio de pôsteres ou apresentações orais. Agora nós temos aí o Apresente Seu Pôster em Um Minuto, que é uma iniciativa muito interessante. Mas, tanto o Prêmio Paep quanto o Sintec mostram o que o funcionário faz, mas muito internamente. E, no primeiro semestre, nós tivemos um outro espaço de divulgação, que é a revista Saberes Universitários. Então, eu queria convidar os funcionários que tenham esses projetos muito importantes a redigirem um trabalho para a revista Saberes, porque aí ele terá o seu trabalho divulgado fora da Unicamp e fora do Brasil. Porque a revista Saberes Universitários tem um pessoal do corpo editorial de várias instituições do Brasil e do exterior também. Então, eu acho que é uma oportunidade de nós mostrarmos o que nós, funcionários técnicos e administrativos, estamos fazendo de benefício para a instituição aí fora Extramuros.